Olá meus amores tudo bem com vocês pessoal hoje aqui no sítio é dia de fazer pão então eu convido vocês para fazer junto comigo um pão caseiro delicioso uma receita fácil simples que tu mesmo pode fazer ok é só seguir o passo a passo que eu vou ensinar então bora lá começar a fazer esse pão eu vou começar colocando a farinha eu vou fazer assim um um buraquinho no meio e vou colocar margarina pode ser óleo banha açúcar sal um ovo inteiro e o fermento biológico que eu já deixei ele de molho nesse pouquinho de água aqui para ele ativar pessoal a quantidade dos ingredientes vão ficar na descrição do vídeo tá e a água que eu vou usar para amassar o pão é com a temperatura ambiente tá mas se tiver muito fria a água pode amornar mas sim ó bem pouquinho tá e agora é é literalmente mão na massa E aí 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 Pessoal depois que a massa chega nesse ponto pronto aqui eu vou trabalhar ela por mais ou menos uns cinco minutos tá já sovei a massa por cinco minutos agora eu vou colocar ela aqui de volta na bacia e vou deixar ela dobrar de volume tá o tempo não importa o tempo não importa o que importa que quando ela dobrar o volume tá no ponto da gente fazer o pão e aí e aí e aí e vamos ver pessoal como que tá olha já dobrou de volume agora a gente vai retirar ele daqui e aí e aí e vamos colocar aqui vamos partir mais ou menos ao meio porque eu vou fazer dois pães vamos reservar esse pedaço aqui e aqui e aqui a gente vai modelar o pão pronto pronto vamos colocar aqui na forma que tá untada e enfarinhada e aí como vocês viram pessoal eu sovei ele só os cinco minutos no início quando eu amassei tá agora não vou não sovei tá eu só modelei eles pronto pronto colocar aqui e agora eu vou cobrir novamente e deixar ele dobrar de volume de novo e vamos ver pessoal se já cresceu e já vão já cresceu já tá no ponto de assar o forno já coloquei para aquecer tá então forno já está pré-aquecido agora é só levar o pão e assar olha só pessoal depois de 45 minutos o nosso pão já assou agora eu vou deixar ele esfriar para a gente cortar e ver como ficou gente o nosso pão já esfriou agora a gente vai experimentar e vamos ver que nota esse pão merece tá vamos separar eles ó olha pessoal macio eu já vi que ficou ó olha isso ó olha que macio e não é que tá bem maciozinho mesmo gente olha a maciez desse pão ó imagina pessoal uma fatia desse pão caseiro com uma geleia caseira uma chimia né um doce caseiro uma manteiga olha e vamos ver que tá bem bacia olha que tá bem bom e vamos ver né ela deixa o nosso pão né um doce caseiro com um doce caseiro com um pão e dois tem uma olhada é legal e o que vocês acharam da receita desse pão e se gostaram da receita deixa o like se inscreva no canal ative o sininho das notificações se puder compartilhe a receita, é muito importante para o canal e esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo